Se meu crime é te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Vou roubar teu beijo, brigar com a saudade Dar um tiro na solidão, vou matar a vontade Assaltar seu cheiro, me embriagar de paixão Sequestrar seus olhos, o resgate é o seu coração Vou ser o bandido do amor, seus braços vão ser minha prisão Ser condenado, algemado ao teu lado é o que eu quero Vou ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz Dê a sentença, me prenda e não só de jamais Se meu crime é te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Se meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Vou roubar teu beijo, brigar com a saudade Dar um tiro na solidão, vou matar a vontade Assaltar seu cheiro, me embriagar de paixão Sequestrar seus olhos, que o resgate é o seu coração Vou ser o bandido do amor, seus braços vão ser minha prisão Ser condenado, algemado ao teu lado é o que eu quero Vou ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz Dê a sentença, me prenda e não só de jamais Se meu crime é te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Se meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Se me prender